Como vai, tribunal? Ia tribunal distrital dele, maibé iatividade comissão nian, ia parlamento, nebé precisá-lo nunemos sedauquia plenária, rodihá-lo votação, rodihá-la sai nina imunidade. O parlamento votou nina imunidade, aduhá o baratá. Tamba, né los problemas, né, e acusação nabéma com a administração danosa. Embora íbamos partir de arrancada participação econômica. Participação econômica, que ele está mandando a companhia de libertos, né, Caric, mais veja, já ti no rãni, sei, e saída com a qual o alho. E mais veja, a administração danosa, né, botk estado desistão nina. Néve, se senti beban, tamé, em hoto tu colera. Nós temos que fazer o serviço do Ministério da União. Nós temos que fazer o serviço do Ministério da União. Nós temos que fazer o político, nós temos que fazer a responsabilidade do Estado e do Estado União. Nós temos que fazer o 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 Estado União. Caso de número de CRIMI, CANUK, MAMUK, MAMUK, RITU LIMA, BARASANULU RESINHITO, PGGCC, não tiver informação, NBZM NACESO, e atingir o RITU, o Ministério do Comercio e Industria e o Ambiente, e a usada de seus equipamentos diversos, ou se o orçamento capital menor, o montante, todo contra o rua. No MCA, o concurso público, e o momento não é, a companhia, CANDINUK, Estar Unipessoal Limitada, mas é vencedor, o de assina contrato, o MCA, o montante global, o rio ato sido, se anulou RESINHIDA, NBZM, Tesouro, o Ministério de Finanças, o pagamento, o montante refere, a companhia, mas é vencedor a fulano rua, depois do pagamento, cada dia fulano fevereiro, se anulou RESINHIDA, mas a companhia fornece equipamento, Laboratorio e Industria CIRA, e o MCA, mas que não é equipamento, a companhia fornece o completo, no novembro, se anulou RESINHIDA, o de preso de que equipamento CIRA BALON, na bela funciona, no la utiliza, to o rindoron, o de ramos o prejuicio, para o estado Timor-Leste, o valor, Rijun Atos SIDA, NULU RESINHIDA, ATOS LIMA, Querido dos Santos, Elio Gaio, Ziamén.